MIMO PIEÇA! MIMO PIEÇA! MIMO PIEÇA!. roubando a sorte no mundo mas eu me vou fazer pensar que alguém já havia pensado por mim me enlouqueçar a sentir me ferrar me enlouqueçar me enlouqueçar me enlouqueçar me enlouqueçar tenho um poeta dentro do seu escorador tenho delirado de vez em quando passa algo por mim me enlouqueçar me enlouqueçar me enlouqueçar aceito 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 aceito